Nasce o sol devagarinho Olho à praia com carinho Onde o nosso amor nasceu Nossos olhos se cruzaram Nossas almas se ligaram Meu coração se perdeu Nossos olhos se cruzaram Nossas almas se ligaram Meu coração se perdeu Foi no supremo instante Nesse teu olhar vibrante Minha vida se prendia E seu amor é loucura Enlouqueci de ternura Quando os teus braços sentia E seu amor é loucura Enlouqueci de ternura Quando os teus braços sentia Já não tenho o teu amor Na minha alma sinto dor Mas vivo nesta ilusão Que voltarás para mim Pois meu amor não tem fim É teu meu coração Que voltarás para mim Pois meu amor não tem fim É teu meu coração Eu vou te dar um coração Porque eu acho que Eu vou te dar um coração Eu vou te dar um coração Tchau.